Isaías, capítulo 48 O povo de Israel, escute, escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram o Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores na Cidade Santa, e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês, Há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi, e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos e são duros como o ferro ou o bronze. Por isso, falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito, e vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso, vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês, e os poderia ter destruído completamente. Mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvam. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor Deus diz... Escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus. Sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos, coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem, e eles começaram a insistir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero, e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou. Dei a ordem, e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora, venham cá, e escutem o que estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo, e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora, o Senhor Deus me deu o Seu Espírito, e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Seu Salvador, diz ao Seu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o Seu próprio bem, e os guio no caminho que devem seguir. Se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria, e eles estariam sempre na minha presença. saiam da Babilônia, e eles sejam de lá. Com gritos de alegria, anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o Seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o Seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse a água da rocha, ele partiu a rocha, e a água jogou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal, para vocês não há segurança. Deus abençoe.